Para garantir que essa desigualdade se reduza e que modifique cada vez mais a distribuição de renda no Brasil, um dos grandes fatores de riqueza vai ser a incorporação da educação no patrimônio de cada brasileiro e de cada brasileira. Aí nós vamos, de fato, ter garantido que a distribuição de renda se efetivasse com educação de qualidade, salários melhores, o que a educação permite. Eu tenho proposta em todas as áreas e quero confrontar as minhas propostas com as propostas do candidato, que é a forma da população se esclarecer. Quero também que a retaguarda que eu tenho, eu tenho uma retaguarda, que é o que eu fiz na vida. Eu quero ser julgada pelo que eu fiz, porque todo mundo sabe que não é só palavra, não é só palavra, o discurso aceita tudo e o papel também, agora a realidade é a realidade.